Juazeiro do Norte, cidade do tamanho de 3, por ter dois bairros grandes, chamados Crato e Barbalha. Você vai se encantar com a simpatia do lugar, como do rapaz que foi pra vaquejada de trator e atropelou todos os carros do congestionamento. Olha isso! O trator quase subiu na calçada. Sorte que todos ficaram em segurança, porque ninguém em Juazeiro sabe andar na calçada. Lá, pode escolher onde andar, porque é tudo muito limpo. É tanta neura com limpeza que a Câmara Municipal foi identificada com fraude na compra de produtos de limpeza. Mas isso aí é só um dia em Juazeiro, já que os políticos lá recebem mais visita da polícia que da família. Juazeiro é conhecida pela devoção pelo Padre Cícero, que está em todo lugar. Se Juazeiro fosse a Disney, o padre seria o Mickey. A cidade tem uma estátua gigante do padre e, pelo visto, distribuíram os sapatos dela para as crianças nas escolas. O padre Cícero era conhecido pela grande fé e só com muita fé para usar a túnica de padre do calor de Juazeiro. É tanto milagre na cidade que a comunicadora mais famosa lá é a Bicha Muda. Lá as pessoas rezam muito, por tradição ou para continuar vivo morando no João Cabral. João Cabral parece um bairro perigoso, mas é muito lucrativo para empresários de entorpecentes. E por falar em droga, mais uma está chegando na cidade. O show Peste Branca, 4 de agosto, no cinto de convenções do Cariri. E comprem já o ingresso, que com certeza é mais barato que comer um hambúrguer ou uma pizza por aí. Espero todos lá. A gente se vê em breve. Até mais.